Graças a Deus, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos, ouvintes do canal Ebenésia Oficial. E você que nos assiste aí do outro lado do mundo, aí na África, nos Estados Unidos, em Portugal. Deus tem uma mensagem para o seu coração esta noite. Vamos meditar nesta palavra esta noite, para que você possa entender o que Deus quer falar contigo, através da palavra do Senhor. Abramos as nossas Bíblias, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1º, a partir do versículo 2, nós vamos encontrar Abacuque falando ao Senhor. E Ele diz assim, no versículo de número 2, Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Ou gritarei violência e não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade, a opressão e a destruição e a violência? Estão diante de mim, há também quem suscite a contenda, o litígio. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. Queridos e amados irmãos, para meditarmos nesta palavra, eu quero primeiro falar à igreja, que para entendermos as profecias, precisamos saber, primeiro, quem profetizou, para quem profetizou e o porquê que profetizou. Nós vemos nesta noite, queridos, que Deus chama o profeta Abacuque, para falar a uma nação pervertida. E primeiro, quem profetizou? Quem foi Abacuque? Não sabemos muito sobre Abacuque, sabemos somente que Abacuque viveu na época do reinado de Joaquim. E também foi conhecido como o profeta, foi contemporâneo do profeta Jeremias. E que o nome Abacuque significa aquele que abraça. Alguns também ainda falam que Abacuque, alguns historiadores, falam que Abacuque foi um dos 288 cantores de Azaf. E que cantava no templo de Salomão, em Jerusalém. A sua biografia não é muito conhecida. Não fala dos seus pais, somente sabemos que Abacuque profetizou exatamente o que estamos vivendo hoje. Até parece que Abacuque está vendo o século XXI. O século em que a igreja de Cristo está vivenciando nesses dias. Para quem Abacuque profetizou? Abacuque profetizou para uma nação pervertida, a nação de Judá. E o texto nos revela que Abacuque levou a mensagem do Senhor àquela nação. Porque Deus, e por que profetizou? Porque Deus viu no coração de Abacuque, um grande senso de justiça. Um homem de caráter firme. E não permitia a ignorância daquela nação. A violência daquela nação. E ele começa o texto falando no capítulo I. Queridos e amados irmãos. Não está diferente os dias de hoje. Não estamos vivendo dias diferentes das nações de Judá. A violência está por todo o país. O crime está por todo o país. Ninguém poderá escapar de uma nação pervertida que não adore o Senhor, que não se converta o Senhor. Me faz ver a iniquidade da nação brasileira. Se formos buscar hoje, queridos e amados irmãos. Quantos feminicídios. Quantos assassinatos. Quantas crianças foram vítimas de pedofilia. Quantas mulheres foram mortas. Vivemos num caos, num país que está um caos no mundo todo. E Abacuque continua dizendo. Por que me faz ver a iniquidade dessa nação, Senhor? A opressão. E a destruição e a violência. Está por todo o país. Abacuque continua dizendo. Há também quem suscite a contenda e o litígio. As nossas lutas, meus queridos e amados irmãos. Nesses séculos está travado. Estamos lutando contra uma geração que não obedece a Deus. Que não tem temor de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis. E Abacuque, ele profetiza. Ele clama ao Senhor. E o profeta Abacuque clama por intervenção. Ele pede uma intervenção de Deus. Para com aquela nação de Judá. E eu creio eu, queridos e amados irmãos. Que Abacuque esperava Deus agir. De uma forma amorosa. De uma forma bondosa. Creio eu que Abacuque esperava Deus fazer algo diferente. Mas Abacuque clama pela intervenção divina. E Deus escuta o clamor de Abacuque. E o texto nos revela. Que o castigo chegou. E a Bíblia diz que a intervenção divina foi entregar o povo no reino babilônico. O texto nos diz, a história nos diz. Que a nação de Judá foi levada a cativo. Queridos e amados irmãos. Vivemos dias. Tão difíceis. Que até vemos os acontecimentos. Desses últimos dias. Com essa peste que assola o país. Que está vindo uma mortandade tão grande. Estamos vendo que parece que nós temos que pedir essa intervenção. E aí nós vamos ver que Deus já botou a mão. Numa nação. Que não quer. Se converter ao Senhor. Uma nação que já não teme mais o Senhor. Um povo. Que já não busca mais a presença de Deus. Já não conseguem mais orar ao Senhor. Já não conseguem mais. Estar agradecendo o Senhor. Pelo dia. Que amanhece. Pelo pão da mesa. Pelas vidas. Uma nação. Que está vivendo. Os seus bel prazer. E a intervenção de Deus. Veio para aquela nação. Mas Abacuque não esperava. Que a intervenção de Deus. Seria de forma. Tão grande. E ele fala. Senhor. Na tua ira. Lembra-te. Da misericórdia. Abacuque. E no capítulo 3. Nós vemos Abacuque fazer uma grande oração. Uma oração que tocou o coração do Senhor. Nós vemos Abacuque. Nós vemos Abacuque dizer. Aviva. Ó Senhor. A tua obra. E no meio dos anos a notifica. Queridos. Nós precisamos entender. Que avivamento não é movimento. Que avivamento. Não vem da parte do homem. Que avivamento é uma ação. Um efeito de avivar. Despertar o que está morto. Ressuscitar. Uma igreja fervorosa. Desses dias. Precisa ser ressuscitada. Trazer vidas. Trazer dependência de Deus. Porque o homem hoje. Não querem mais depender de Deus. E o significado de avivamento. É uma ação. Um efeito. O povo precisa entender. Que sem Deus. Não somos nada. Sem a presença do Senhor. Não somos nada. Não há mais o vigor. Na igreja. Não temos mais. Entusiasmo. A fé. Está escassa. A força da igreja. Pela iniquidade. Que estamos vendo. O amor de muitos. Já esfriou. Não há mais ânimo. Entre o povo de Deus. A nação de Judá. Estava desta forma. Fria. Morta. E precisava mesmo. De uma intervenção de Deus. Não há mais reuniões. Não há mais reuniões de oração. Quando nós buscamos a Deus em oração. Reunimos a igreja. Em um só propósito. Reunimos o povo de Deus. Em um só caminho. Em um só projeto. Mas essas reuniões de oração. Hoje nós podemos contar. Que estão fracas. Que já não tem mais. Mais o mesmo poder. As nossas reuniões de oração. São. Poucas pessoas. Que ainda desperta. Para uma oração. Não temos mais ânimo. De jejuar. A igreja de Cristo. Já não jejua mais. A igreja do Senhor. Já não desce mais. No jejum e na oração. Falta pessoas. Para o evangelismo. E a nação. Vai se pervertendo. Onde a igreja. O efeito da igreja. Está acabando. O efeito. Que a igreja. Tem que fazer na terra. É um crente avivado. Cheio de poder de Deus. É um crente. Que não tem obstáculo. Para falar ao seu irmão. Para falar o que está afastado. Do caminho do Senhor. Para levantar a voz. E falar. Profeta de Deus. Nesta terra ainda. Estamos vivendo dias difíceis. Falta pessoas. Para o evangelismo. Não temos mais. Sede de Deus. Falta a sede de Deus. Não temos mais profetas. Que falem a verdade. Os profetas do século XXI. Se calaram. Não falam mais a verdade. Tentam amachastear o ego. Com as suas profecias. Não é assim que Deus nos chamou. Quando Deus levanta Abacuque. Para profetizar. A uma nação pervertida. Abacuque falou. O que tinha que ser dito aquela nação. Não temos mais fome da palavra. Já não meditamos mais. Com tanta ênfase a palavra. Já não buscamos mais a palavra com vontade. Às vezes vamos ministrar a palavra. E naquele momento de última hora. Quinze minutos. Para meditar num texto. Que o texto. Vai levar o homem pregador fraco. A um pretexto. Não é essas mensagens. De enriquecimento. Que o Senhor tem trazido. Nesses últimos dias. O Senhor tem falado. Que vai sacudir a nação. E está sacudindo. O Senhor falou. Que as peste viria. Que a fome viria. Que o terremoto. Os sinais no céu. Viria. E chegou o momento. Da igreja de Cristo. A igreja do século XXI. Acordar. Para uma nova. Um novo avivamento. Um povo cheio. Da unção. E do poder. Para que haja cura. Haja libertação. Para que haja poder de Deus. No meio da igreja. Não há mais o fogo. Do Espírito Santo. Às vezes vemos um movimento. Não é avivamento. É só um movimento. Quando acaba o culto. Aquela pessoa que sapateou. Na presença de Deus. E que achamos que era um avivamento. Está no mundo. Sem nenhuma afeição de Deus. Não há mais busca pelo Espírito Santo. Não há mais busca pelo poder dos céus. Não há paixão mais pelas missões. Não existe mais quem seja o amante de missões. O coração é uma arte. Quando estamos vivendo dias tão difíceis. Cadê os missionários de última hora? Não evangelizamos mais. Não fazemos mais missões. Não há paixão pelas almas perdidas. Não saímos mais nas ruas. Buscando. Aquele irmão que se afastou. Não saímos mais nas ruas. Não visitamos mais. Deus fez com que a nação parasse em suas casas. Deus parou o mundo. Assim como o universo foi parado. Nos dias de Josué. Deus parou o mundo. Trancou as fronteiras. Para que nós possamos aprender uma coisa. Ele ainda está no controle de tudo. Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Precisamos entender de uma coisa. O Senhor ainda está com os braços abertos. Esperando a nação brasileira. se converter ao Senhor. E saber que há um Deus justo, fiel e verdadeiro. O Criador de todas as coisas. Ainda está no controle de tudo. Ele tem o poder de parar o mundo. Ele tem o poder de dar vida e de tirar a vida. Ele tem o poder de um toque só. De um vento só. E radicar pela uma vez por todas. Essa peste que assola o país. O poder é dele. Quando o homem vai tomar a ciência. Deus está mostrando de todas as formas. Deus está falando de todas as formas. A nação brasileira. Ao mundo todo. Não há um só país. Não há um só país que ele não tenha controle. Ele é uniciente. Unipresente. Unipotente. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Nós não temos paixões mais pelas almas. O avivamento é uma obra de Deus. O avivamento tem que partir de Deus. Você tem que buscar a Ele. Para ser um crente avivado. Cheio do poder. E o efeito de Deus na tua vida. Vai fazer converter o homem. O avivamento não é obra de homens. O avivamento não vem de homens. A igreja precisa acordar. A igreja precisa acordar. A igreja precisa ver. Que ainda tem um Deus. Que ainda está esperando. Para que essa nação se converta. O avivamento não é movimento. Estamos cheios de movimento nesse século. Movimento que abarrota as igrejas. Enche os templos. Mas é só movimento. A essência de Deus não está lá. O avivamento. Precisa vir de Deus. E para você ser avivado. Você precisa descer. Você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. Você que está me ouvindo aí. E às vezes por algum motivo. Esfriou a tua fé. Por causa de tantas coisas que você tem visto. Como o abacuque viu. Eu te falo hoje através deste canal. Desperta tu que dorme. Desce. Busca o Senhor. Seja a boca de Deus nessa terra. Para que esta nação saiba. Que ainda há um povo que busca o Senhor. O avivamento. É quando o Espírito Santo. Faz converter o homem do seu pecado. O avivamento. É quando começamos a mudar o foco. Das nossas orações. E clamar mais pelo poder que vem do Senhor. Pelo poder que vem do céu. Precisamos mudar o foco das nossas orações igreja. Acorda. As nossas orações tem sido chave de carro. Eu quero uma casa. Eu quero um carro. Não sou nada contra isso. Mas está no tempo de santificar. No tempo de buscar. No tempo de descer. No tempo de se humilhar na presença de Deus. É hora do arrebatamento da igreja. Acorda a igreja de Cristo. Quando buscarmos o verdadeiro avivamento. Quando buscarmos o fogo de Deus. Quando buscarmos para nós. O poder de Deus. Nós vamos então. Ter o verdadeiro resultado. O resultado que a igreja ainda não está tendo. Quando nós descermos em oração. E buscarmos de Deus. O poder de Deus. O resultado vem. E o resultado. A primeira coisa que acontece. É um avivamento espiritual. A salvação de almas. Uma igreja avivada. Alma se converte. Alma se rende. Um povo avivado. O Espírito Santo move. A igreja. Quando começarmos a ganhar almas para o Senhor. Quando começarmos a buscar os drogados. E pregar o Evangelho de Cristo. Quando começarmos a tirar esses bebos. Das ruas. E falar a verdade. Pregar as prostitutas. Aonde elas estiverem. Quando começarmos a fazer coisas. Diferentes. Do que a igreja faz nesse século. Aí veremos. O avivamento. Tirarmos. Das ruas. O pervertido. Com a palavra de Deus. Tirar os avarentos. Da rua. Tirar os. Os que fazem jogatinas. Da rua. Fazer eles deixarem os bares. Os motéis. Pregar sobre o pecado. Porque a igreja hoje tem medo de pregar a verdade. Só assim. Só assim vamos conhecer. Qual vai ser a boa e agradável vontade de Deus. Deus está buscando nesses últimos dias. Homens corajosos como Abacuque. Deus está buscando nesses últimos dias. Homens de caráter como foi Abacuque. Deus está buscando homens que preguem a verdade. Ainda. Que lhe pague um preço. Mas Deus está procurando nesses últimos dias. A noiva. Santa. Imaculada. Limpa. Adornada. Que não se contaminou. Que não se contamina. O avivamento só vai acontecer. Quando buscarmos a purificação. Quando buscarmos a santidade. Quando buscarmos. O fogo de Deus. Quando buscarmos. E quando nos tornarmos. Verdadeiros adoradores. É como o ouro do orife. Colocado no fogo. Que quando queimado. Queima toda a impureza. Quando nós tornarmos. Homens fiéis. Quando nos tornarmos. Uma igreja. Que busca. Que ora. Que prega. Que evangeliza. Só assim. Chegará o avivamento. Quem tem ouvido. Ouça. O que o Espírito Santo. Diz. A igreja. Só assim. Uma intervenção de Deus. Como fez nesses dias. Para o homem meditar. Para o homem meditar. No Senhor. Quero. Aqui. Deixar os meus agradecimentos. E que você que esteja aí. Assistindo. Medite nessa palavra. Medite. Até aonde. Alcançar este vídeo. Medite. Deus. Já bateu. Na porta. E ele vem buscar a igreja. Que Deus os abençoe. Esta noite. Que esta palavra. Possa edificar. O coração de cada irmão. E de você. Ouvinte do canal. Ebenésio. Um abraço. E uma boa noite a todos. E uma boa noite a todos.